Estamos aqui, galera, na terceira rodada do Pauper Royale dessa semana. Estamos acompanhando a partida do Nelson Oliveira contra o Leodic 22. Leodic que tá de Monoblue, aparentemente. Chance alta de ver cartas novas, Foguete. E Monoblueck pro lado do Nelson, né? Que também tem cartinhas novas aí, hein? Quem vai ninjar primeiro no amiguinho? Eita, ninjas, ninjas. Estamos na temporada dos ninjas? Exatamente. E aí? Dasquilídeo pede Ninja Mendeck, hein? E já falou isso. É. Já mandamos a Cal, né? Uhum. Eita, Chinese? É. Aquele édito pra levar o Delver, né? Pra esse Delver não flipar. Não vai flipar nunca. Cara, olha o match chata, velho. Monoblue contra Monoblueck. Uhum. O Monoblueck tem que vir muito bem curvadinho na régua pra segurar, cara. Sim. E jogar muito direitinho, sabe? Aproveitar bem as stunter, né? Não dar de graça as criaturas pra removo errado, sabe? É bem, bem complexo a match. Não é sair soltando ninja aleatoriamente, assim. Essa match não dá pra ficar brincando assim, não. Não, não dá pra gastar recurso, não. E essa é uma match onde o off-on-mind é melhor do que muitas skitrips, hein? Uhum. E o Johnson mandou que o Wilson tá off. Eita, se ele não aparecer, né? Naqueles 10 minutos, mano. Uhum. É, nada acontecendo. Tudo que o Monoblueck quer. É, Joel, só as bluscas tão chorando pra voltar pro deck. Não devia ter nem ter saído elas, né? Uhum. Fyrexia Rage. Ultra Spell. Respeito, Fyrexia Rage, Fugite. Levou no Ultra Spell. Nunca duvidei, hein? Valorizou os 50 centavos aqui. Uhum. Delver of Segredos. E aí, o que será que o Lelgic tem? Vamos descobrir. Bosta, sim. E aí, dá Stunter ou não dá Stunter? Stunter. Pra 3 na mão? Nossa, é pedir um Defile aí, né? É. Defile? Não, pra perder mais uma da mão. É. Ou só pra dar um bait. Vamos ver o que esse Durex vai pescar. Real que tem chance do Durex não pescar é nada, né? Uhum. Só vai mostrar que tem dois ninjas lá. Uhum. Uhum. Dois Force Spike, Fugite. E um mutagene. Uhum. Meio ruim essa mão ainda. Sim. Essa mão tá pedindo, então vai flipando, hein? Não. Force Spike já é uma carta meio mais ou menos, né, Fugite? Quando o cara sabe que tu tem ela na mão... Ixi! Aí judia, né? Uhum. É, flipou, hein? Flipou com... Ecoin Truffle. Não é aquela flipada, assim, né? Cara, Ecoin Truffle eu acho tão meio merda, hoje em dia, tá ligado? Porque, tipo, quase todas as criaturas boas do Pauper têm um ETB. Sim. A não ser, ela só é boa em tokens, assim, né? Ó, Chinese, ó, o Ecoin Truffle agora vai virar um Counter Spell. Aí. Anulou, boa. Pronto, é. Anulou, né? Uhum. E aí o Monoblake não pode nem fazer mágica, né? Sabe o que que tem na mão do... Uhum. Do Leodic. É bem isso mesmo. Tem que ficar bem quietinho na dele ali. Fica de boa, né, Sui? Fica de boa no Monoblake. Ih! Lá vem o Delver. Monoblote voar passiva. E o Monoblake ainda não, hein? Tá estranho, né, cara? Estranho mesmo. Sine Blunt. É, não, o Nelson sabe todas as informações da mão do Leodic. Tudo que ele precisa saber, né? Sim. Witch's Cottage pro Frexarrange. E agora o Nelson só pode fazer uma mágica de duas manas, né? Fato. Sim. As mágicas de duas manas conhecem como Destroy Delver, né? Sim. E aí, já pode avisar? Ou tá cedo? Tá cedo. Dá pra esperar mais um tiquinho. Tá cedo. É Monoblake, tá cedo. É hora do Monoblake vai comprar uns... Uns cinco aí... Cinco pântanos, é isso? Agora é a hora. Agora é a hora do Monoblake fazer o que o Monoblake sabe fazer de melhor, cara. Comprar pântanos. É que assim, Monoblake, depois da quinta mana, ele desembesta, mano. Ele vai embora. A comprar manas, né? É. Rapaz, depois da quinta, aí é três, quatro, cinco seguidas. Aí é... Vambora. Mas assim, o jogo tá bem ruim pro Monoblake. Nossa. Bem ruim mesmo. E aí, será que o Nelson vai fazer o Frexia Rage? Eu acho que não, mas será? Isso é uma parada que a gente fala do Monoblake, né? As spells são muito caras, pô. Pagou três manas, duas manas pra fazer um castdown. Depois vai pagar mais três manas pra fazer um Frexia Rage, sabe? Ó, 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 foguete. Opa! Olha quem chegou. Tchua! Ninja! Quem vai ser o ninjador aqui? Pô, matou o ninja do amigo e fez um ninja, né? Pô. Agora pode avisar. Pode avisar lá. Agora pode avisar? Não tem na mão duas criaturas que quando entram não draw, velho. O Monoblue não segura isso mais não. Ô, Nerd Mágico, não fala mal do Monoblake não. Oxe, é doido, né? Eu? Não. Fiz um Monoblake com 14 terrenos. Só funcionar, é, Johnny? Tipo isso. Tipo isso. Mas essa do Monoblake comprar trilhões de manas depois da quinta, isso aí todo mundo já sabe, né? É normal, né? Ó, esse ninja eu gostei dele, ele tem um clock bom, hein? Uhum. Fala. Esse clock de três aí é um clock. Passou. Agora, uma coisa que pra mim sempre faltou no Monoblake é uma criatura drop 1, sabe? Criatura drop 1? É. Sinto falta disso no Monoblake. Oi, o Stunter vai blocar? Stunter pra mutagenic? Então eu vou dar outra, velho. Vou blocar. Mutagenic? Tá bom. Ele conhece duas das três cartas da Mundo Nelson. O ruim desse ninja contra o Monoufogu é o Lifelink, sabia? Uhum. O Lealdi que tá pouco se importando em levar três, mas ele não quer que o Nelson dê em vida. Isso não pode acontecer. Sim. E o Force Spike continua ali ativo, né? Eita. Sai nem blood pra tentar achar a land. Só porque o Martinez falou não vem mais nenhuma land. Não é? E aí, se não vem land, mano, aí já era, velho. O Monoblake fica destruidor, velho. Muito bom. Se o Monoblake consegue fazer as suas magias de outro ninja, nossa, velho. E aí, se os draws também do Leo, tá daquele jeito, hein? Aham. Uma mana, um barra, um Lifelink, Death Touch, Nerd Mágico. É, podia ser. Ah, eita, Snufault no ninja, o negócio tá feio. Mas pro lado do Leo, tipo. E outra coisa, esse ninja possibilita o Snufault ficar melhor no main deck, né? Uhum. Porque você tem Mercador, você tem o ninja. Olha o ninja aí. Eita, como vem. Olha como vem. É, Nelson. Gostei. Gostei da daquilite do Nelson. Ok, fiquete. Uhum. Tá legal. Você viu, no Dusk e Lidl parece que ele é bem bom. Sabe por quê? Porque o Dusk e Lidl perde um quando entra, né? Pra comprar uma carta. E aí, esse ninja, ele ganha três. É, a conta fecha. Então, ó, na hora que você fizer mais um, você vai ter tomado dois. E ter ganhado três, pô. Recurso, né, mano? Sim. E o Nelson Oliveira leva o G1 aí, fiquete. Boa, boa. O Leonardo mandou. O No Black Suicide usava 13 terrenos. Eu já coloquei 10 em campo. Meu Deus, não, mas aí 13 terrenos aí é... Coragem também. Ah, isso aí eu vejo nos elfos. É. Eu jogo com 13 terrenos no elfos e coloco uns 10 em campo. Mas eu jogo com 13. É, você faz mana, você faz mana, paga um, coloca um terreno de pernas, né? É. Tipo, lá no ar. É, o elfos usa 13 florestas. Porque terreno mesmo, deve ter uns 20 no deck. 28, né? Nunca duvidei. Bom, a gente viu aqui, né, o Mono Black que rodou, Mertens, ó. Quando roda, esse deck ele é foda, mano. Ele é bom. Sim. Conseguiu fazer as removals em cima do Mono U e tal. O problema do Mono Black versus o Mono Blue é que as criaturas do Mono Black geram muito valor, né? E aí acaba que se você não consegue gerar valor com a Stunter, perder Counter Spell para essas criaturas do Mono Black é muito ruim. Sim. E o que acontece é que o Mono U tem que curvar, ele tem que fazer mana fada e ela sobreviver, para ter fada para dois, para depois ter fada para três. É importantíssimo isso, para o Counter Spell ele ser usado numa hora melhor, né? Exato. Agora, com o Leodic na Play fica melhor. Muligado eu não sei, mas quem é melhor na Play é melhor na Play. Ai, véi. Mana Ken Trippi que não é o start que eu quero no Mono Blue agora. O start do Mono Blue agora tem que ser mana criaturas, sabe? Uhum. E o Proudera foi duas no fundo, Foguete. Será que isso quer dizer alguma coisa? Não, puxou aí. Pronto. Mas, às vezes, quer dizer alguma coisa. Pô, velho. Duas Ken Trips. Eu nem gosto de fazer Ken Trips na 1 e na 2 no Mono Blue. Falei o Scrant. É real que eu gosto de fazer Ken Trips no Mono Blue no turno 3 para frente, só. Para cavar algo que você sabe melhor o que você quer cavar, né? É. E no geral, ó, Distress, muito bom. Muito bom. No geral, eu gosto de fazer na 3 para buscar o Land Drop, né? Você faz bicho na 1, alguma coisa na 2, na 3 você faz a Ken Trips, busca o Land Drop, né? E faz. E olha só, tinha Stutter, hein? Mas tem o Otemy Scrunch lá. O Otemy Scrunch é legal aqui. É o Phyrexian Rager do Mono Blue. É o Dusk Legion aí de custo 1. É, o Dusk Legion que custa 1, mano. Só que o primeiro é bugado, hein? O primeiro não funciona, não. Ui! Snap. Cool, olha que drawing. Eu já sabia, eu acho. O que ele fez? É, para ordenar top top. Mano? Agora é, ele tem um Snap na mão, o Leod. Que se ele tiver um Snap e um Counter, aí ele está muito bem no jogo, pô. Nossa! Outro filme. Outro Counter? Snap. Vai voltar nada, não. Aí deu ruim, hein? Agora deu ruim. Deu ruim, porque a mão do Mono Blue, que normalmente isso acontece com o Mono Black, né? A mão do Mono Blue acabou. Acabou, mão na mão. É por isso que eu estava conversando com a galera na live. Hoje em dia, o Pauper como está muito grindado, eu acho que é melhor jogar só com 4 Ken Trips. E usar o Of You Mind no Mono Blue, sabe? Comprar mais? É. Em vez de ficar escolhendo? Uhum. Aí, ó. Mono Black é uma partida grindada, sabe? Uhum. A Jeskaia é grindado, o Boros é grindado, então... Mano, grindar a partida... É... Grindar a partida com o Ken Trips não dá não, fico. É. Porque uma hora você vai achar terreno fazendo muita Ken Trips. Uhum. Eu entendo do ponto de vista. Mano, tudo que pingar na mesa já vai pingar no cemitério. Snap. É, o Snap vira um Counter Spell de remova, né? Só que o Nelson... Não quer saber de conversa, né, mano? Ó, quer ver a jogada que o Mono Blue, Mono Black ganha, ganha agora? É o Monarca. Zero na mão do Mono Blue. Monarca ganhei. Não. Na hora que ele pagou 4 manas... Ninja por 4. Fiat, como é que ficou? Na hora que ele pagou 4 manas... Pagou 4 manas, eu pensei, já era? Ganhou. É agora, é agora. Hoje sim, hoje sim. Hoje não. Hoje não. Não que esse rato não seja bom, né? Porque atrasa ainda mais o clock do Mono Blue. Aqui, eu acho que já pode avisar, né? Ah, já, né? Pô, deu ruizão pro Mono Blue aqui, hein? É, deu ruizão pro Mono Blue. Se ele voltar pra esse jogo, eu vou achar, valeu, sensacional. Como ele vai voltar, eu não sei. Peraí, agora... Aí. Como que ele vai voltar? O Nelson, quando tiver dois terrenos, ele fazer uma f... roubar o Monarca, também o Dadral. É. Comprar um Golem. E o Mono Black comprar uns três terrenos seguidos. Sim. É, não, agora... Não sei, velho. Não sei nem o que falar. Não sei nem o que falar, mano. Ai, velho. Poderíamos falar assim, mas é que o clock do Mono Black é lento. Não tá tão lento assim. Sim. Pô, agora melhorou, né? Esse ninja é um clock massa, né? Pode não parecer, mas dois pra três faz uma diferença enorme, gente. E outra coisa, mano. Essa vidinha que ele ganha pode parecer bobeira, mas... Vai desanimando o oponente. É, especialmente o Mono Blue, né? Porque o Mono Blue, ele ganha na Race. E como é que você vai ganhar na Race com o Life Link do outro lado? Ele deixou as duas no topo, hein? Que confado aí. Confia, hein? Vai levar a quatro, porque já tá na merda mesmo. Não existe um sufoque de filmes azul, gente. Isso é muito ruim. Como assim, mano? Um canonei de azul. Nossa, isso só faltava. Obligando. Se aquelas duas no topo foi tipo, ah, vou deixar no topo, né? Já vai que eu consigo bater um. É. Se foi um ninja, vai ser mó triste. Se a ideia era o ninja, esquece essa ideia. Olha lá. Era. Qual que era a ideia? A ideia é não deixar nada no campo do Mono Blue, foguete. Tribal de removal, né? Cara, quando o Mono Black vem nessa forma, onde a mão inicial do Nelson eram os removals e depois as criaturas, é onde o Mono Black ganha, né? Uhum. A gente já comentou várias vezes. Quando o problema é quando vem o contrário da mão do Mono Black, né? Exato. Você equipa a mão só criatura, aí depois que vem removal, mano. Aí não dá. Que é o mesmo problema que o Jundi enfrenta, sabe? Exato. Não discordo de você nem um pouco. O Leogic tá elogiando o oponente aqui, né? Tá elogiando o oponente no chat do Mono aqui. Eu te entendo, Leogic. O meu Sberto mandou um ninja no topo do eu aqui. Outro ninja. Ninja jiraiá. É, é foguete. Não. Hoje não, Martinês. Hoje não. E aí, quem é o ninja aqui, bom? É, quem é o ninja aqui? É, o ninja. É, o ninja.